Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Bom dia. Só que estes dois são teus. Olha só esse café da manhã. Esses dois são seus. Estes aqui são meus. Estes são meus e isso aqui é seu. Bom dia. Hein? Bom dia, Flordidinho. A gente vai botar aí. Paulo, só que esse copo. Vai botar? Mas para que é esse copo? Para que você quiser tomar. O que você quer tomar? Chá. Chá. E o bom dia, cadê que você não deu? Aquele bom dia lindo. Bom dia. Você gostou desse bolinho, né? Sabia que você ia gostar dele. Linda. Você gostou dessas coisinhas novas? A minha. Colher de Frozen. É, só colher de Frozen. E a faca de Olaf. Exatamente, a faca de Olaf. E a minha. Você gostou? Uhum. Ela tá toda animada com as coisinhas, os pratinhos, as coisinhas novas dela. Olha quem veio hoje fazer a unha da minha princesa. Você não vai dar nenhum oi? Oi. Ai, meu Deus do céu, viu? Ela é só simpática no Instagram dela, gente. Meu amor, ela não quer falar com você, não. Mas, gente, por que você fala toda vez isso que eu sou? Eu tô brincando, ela é assim. E aí, filha? Deu certo a unha? Deu certo? Olha o que você vai fazer a dele comigo. Cadê? Deixa eu ver. A tia não ia fazer a unha do papai? Olha que linda. Cadê a sua mão? Cadê a mão? Cadê a rosa? Assim, ó. Assim, ó. Fez a unha? Você gostou? Sim. Sim. Faz corte. Ela veio pra um dia de princesa. E agora ela vai cuidar da minha, que tá horrível. Aí. Cortar. Agora. Fui. O que você tem pra dizer? Eu? É. Corta a sua unha, que olha a tua mãe que tá. Mostra, pessoal. Já mostrei, já mostrei. Cabei de mostrar. Tá francesinha. Tá certo. E aí? Que coisa que você vai escolher? Por que tá pertinho de você, Sofia? Quantas cores a tia trouxe pra você? Nossa! Eu amei esse, hein? Deixa eu ver. É esse? Já escolheu? Tem muitas opções. Ah, colorido? Eu queria pintar esse também. Deixa eu ver. Esse de unicórnio. Você adora unicórnio. A tia trouxe muitas opções pra você. Também eu vou pintar. A tia é uma aranhinha. Aí, borrita. Aí, borrita. Aí, mas assim. Faz cócegas. Aí, ó. Hidrata a perninha. É mais gostoso do que o da Paula Ele tem uma aranha A Paula nem sabe sentir Você quer fazer assim nela? Quer? Eu vou usar a aranha Ó, o bumbum refalte um pouquinho Ai, que delícia Paula, eu vou fazer você agorinha Tá bom Ai, que lindo Deixa eu ver essa mão Tem uns para trás Eu vou tirar esse aí Porque eu vou botar a mão Eu vou tirar Tá bom Põe a mãozinha aqui Pintou os pés Agora a mãozinha Bonito Lindo Bem colorido Igual o cebo Nossa, enquanto eu faço a unha Eu vou ganhar massagem É isso? Ai, que delícia O que mais que temos aqui nesse Mas eu faço O que mais que temos nesse Vem cá Eu vou dar Mas o que temos mais nesse spa O que tem mais no spa além da massagem? O que você vai usar primeiro nele? O de areinha ou esse? Olha quem já está na piscina Tá boa essa piscina aí? Tá boa essa piscina? Tá boa? Tá boa ou não? Aí Tá um dia lindo aqui, ó Um dia lindão Vamos fazer um churrasquinho Martins está no comando, hein? E aí, qual o ponto? Qual o ponto? Qual o ponto, hein? Vamos ver as comidinhas ali? Vamos ver ali Morta Tô feliz, hein? A farrafinha do Arthur Para o que já faltar Tá lindão É isso Já tá lindo Agora o arco noblado A nuvem entrou ali no meio Acho que tá tudo certo O que o Martinho tá fazendo lá? Sabe? Vou entrar nessa piscina também Já, já Vamos lá Tudo tem o seu tempo Tenha paciência Deus sabe o que é melhor pra você Pra sua vida Suporte o processo e você viverá o propósito